Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a dica minha é pra você manter as agulhas tranquila em cima da sua máquina pra você não ficar precisando procurar no meio das bagunças. Nessa máquina aqui eu coloquei vários pedacinhos de imã aqui, ó pra mim poder... pôr essas agulhinhas aqui, quando eu precisar não tá difícil de achar. E na outra máquina, eu vou mostrar pra vocês também que tem... olha aqui pra vocês verem essa outra que também tem uma imã aqui ó onde eu deixo as agulhas aqui então a dica de hoje é essa pessoal pra modo você não perder as agulhas que você vai precisar pra prender alguma coisa coloca uma imã assim em cima da máquina e dá tudo certo tá bom essa imã que tá nessa máquina que era uma zinha que era de abutador de bolsa ele foi quebrando eu fui colocando os pedacinhos aqui e aqui tá aqui eu pego eu pego faço isso aqui pra mim colocar as agulhas aquela outra lá é uma imã que era de microfone eu peguei o pedaço que estava quebrado coloquei lá outro pedaço eu perdi mas sempre é bom a gente deixar aqui porque quando a gente precisa dessas agulhinhas que não precisa estar procurando e se a gente deixar solta aqui em cima da máquina ela acaba caindo lá dentro e perde né e a gente deixando presa aqui não tem perigo de perder e esse aqui já ajuda pra segurar o fio que dá da minha led aqui ó fazendo isso aqui hoje pessoal pegando essas almofadinha que deu resolvi mostrar pra vocês e dá essa dica aqui de como é você deixar suas agulhas presa que sem precisar ficar procurando sem perder uma dica especial pra quem costura não deixar perder agulha cair aqui embaixo nessa nessa gretinha que lá embaixo da marca que é tão difícil de ficar perdendo essas agulhas já não vence comprar então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado da dica se você gostou deixe seu joinha compartilhe o vídeo com seus amigos deixe nos comentários se você quer costureira faz isso também não só pra costureira mas quem usa outros tipos de coisa nem pra por agulha alguma coisa é bom não guardar assim tá bom beijo e até um próximo vídeo